Bom gente, para a peça de hoje nós iremos utilizar dois novelos Bella Fashion, que é da Pinguim, até que esse dele é 295, e aí está o lote dele, certo? Bom, se você for um tamanho M ou tamanho G, eu acredito que você terá que utilizar três para o tamanho M e três a quatro para o tamanho G, certo? Nós iremos começar pela parte de cima do pescoço, nós iremos fazer a quantidade de correntinhas que caiba em toda a circunferência do nosso pescoço. Bom gente, depois de feita, né, todas as nossas correntinhas, eu meço no meu pescoço e vejo se está bom para mim, assim vocês fazem a de vocês. No caso da minha, aqui deu os 30 centímetros, certo? Eu acredito que o tamanho M é 40 centímetros e o tamanho G é 50 centímetros, mas aí vocês vão medindo para ver se está bom, tá certo? Depois disso, eu já fiz as minhas três correntinhas para subir aí, ponto 1, 2, 3, 4, quando eu for na quinta correntinha eu faço um ponto alto. Faço uma correntinha, pulo uma, vou para a segunda e faço um ponto alto. Faço uma correntinha, pulo uma, vou para a próxima e faço um ponto alto. E assim eu vou seguir até o final. Aqui, como vocês podem ver, já terminei a minha primeira carreirinha. Nessa próxima carreirinha, eu irei fazer toda em ponto alto. Fiz três correntinhas para subir, chega nesse espaço, faço um ponto alto. No meu próximo ponto alto, faço um ponto alto. No meu próximo espaço, um ponto alto. No meu próximo ponto alto, um ponto alto. E assim a gente segue até o final. Certo? Chega na próxima carreira. E vou seguir dessa primeira forma aqui. A gente irá trabalhar dessas duas formas, nessa primeira parte, certo? A gente irá trabalhar uma carreira, dessa forma. E a segunda, dessa forma, toda em ponto alto. Nós iremos trabalhar assim por quatro carreiras. Aqui eu já fiz duas. Eu irei fazer agora mais uma carreira com esse ponto quadradinho. E a próxima com ponto alto, certo? Bom, gente, como vocês podem verem, aqui eu já fiz as minhas quatro carreirinhas. No meu caso, o meu pescoço é mais curto, certo? Agora, se você estiver no pescoço mais longo, eu acredito que vocês tem que fazer aqui mais duas carreirinhas a mais. Aqui essa marcação, como vocês podem verem, é a medida da frente do meu pescoço. Tá vendo? Onde tá esses dois fios aqui, azul, é a medida do meu pescoço, certo? Que no meu deu 15 centímetros a parte da frente. Aí, no caso, você tem que medir a parte da frente de vocês também. E fazer essa divisãozinha aqui no meio. A divisão da lateral, ela tem que ser igual, tá certo? No caso aqui, eu tirei 20 pra cada lateral. E trabalho apenas agora com a parte do meio. Nessa parte aqui, ó, nós iremos trabalhar um ponto alto dovos. Como iremos fazer isso aqui, ó. Um, dois, três, quatro correntinhas. Mais uma correntinha. Faço duas voltas na agulha. Um ponto, vou pro próximo e faço um ponto alto dovo. Se você ainda não souber fazer esse ponto, eu vou mostrar aqui como é. Aqui, eu vou tirar duas laçadas. Tiro mais duas. Fico com duas na agulha e tiro mais duas. Uma correntinha. Da mesma forma, faço duas voltas na agulha. Um ponto, vou pro próximo. Tiro dois, tiro mais dois e tiro dois. Uma correntinha. Duas voltas na agulha. Tiro uma, vou pro próximo. Por um ponto, vou pro próximo. E faço a mesma forma. A mesma forma. Tiro dois, tiro mais dois e tiro mais dois. E assim, eu vou seguir até chegar nesse ponto antes da minha marcação. Como vocês podem ver aqui, eu já terminei essa minha primeira carreirinha de pontos altos duplos. Agora, nós iremos pra nossa próxima carreira, que irá ser da mesma forma, certo? Só irá diferenciar, porque eu farei um aumento em cada lado, certo? E eu vou mostrar agora pra vocês como é que eu irei fazer esse aumento. Vou fazer aqui quatro correntinhas, que é a altura de um ponto alto duplo. E mais uma de espaço, certo? Agora, dou duas laçadas na agulha. E chego aqui, ó. Nesse mesmo lugar, nesse mesmo ponto aqui, ó. Eu irei fazer outro ponto alto duplo. Faço mais uma correntinha de espaço. E no mesmo lugar, faço mais outro ponto alto duplo. Certo? Agora, faço uma correntinha. Como vocês podem ver assim, ó. Ficou dessa forma. Certo? Então, nesse primeiro ponto e no último ponto, nós iremos fazer três pontos altos duplos. Com uma correntinha de espaço, certo? Depois de fazer a minha primeira correntinha, agora faço outro ponto alto duplo em cima desse ponto alto duplo da parte de baixo, certo? E vou seguir dessa forma agora. Aqui, a gente não irá mudar mais nada. Somente quando chegar no final, que eu vou fazer da mesma forma que eu fiz no início dessa minha carreirinha. Pronto, gente. Como vocês podem ver aqui, ó. Cheguei no final, já fiz o meu ponto alto duplo aqui. Uma correntinha, outro ponto alto duplo. Uma correntinha, outro ponto alto duplo. Ficou dessa forma. Agora, nas carreiras anteriores, eu irei seguir dessa forma, fazendo esse aumento em cada lateral. Eu vou fazer aqui, pra mim, por mais seis carreirinhas. Certo? Se você for um tamanho M, você faz oito carreirinhas. Se você for um tamanho G, você faz por dez carreirinhas, tá bom? Aí, pessoal. Como vocês podem ver, eu já trabalhei aqui por sete carreirinhas. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Certo? Da segunda carreira em diante, foi onde eu fiz o meu acréscimo, o meu aumento. Certo? Eu fiz no início, como vocês podem ver, e fiz no final de cada carreira. Certo? Pra mim, sete carreiras nessa parte aqui ficou bom. Porque é a parte, é, antes de chegar a parte dos seios. Certo? Porque quando chega na parte dos seios, a gente vai mudar. Aí, vocês tem que medir aí na, 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 em vocês, pra ver se vai ficar, quantas carreiras vão ficar bom. Eu acredito que pro tamanho M, nove carreiras, fique bom. E pro tamanho G, onze carreiras. Certo? Aqui agora, gente, como vocês podem ver, eu vou trabalhar toda em ponto alto. Então, vai ser ponto alto os núcleos, vai ser toda em ponto alto. Aí, aqui eu já fiz três correntinhas, certo? E dentro desse mesmo espaço, onde eu fiz as minhas três correntinhas, eu vou fazer mais dois pontos altos. Dentro do espaço, eu faço um ponto alto. Dentro do ponto alto duplo, eu faço um ponto alto. E dentro do espaço, um ponto alto. Eu vou seguindo dessa forma até eu chegar no final. Quando eu chegar no final, eu faço também meus acréscimos. No último ponto, eu vou colocar lá três pontos altos nele. Certo? E vou trabalhar as outras carreirinhas da mesma forma. Aqui, botei pra mostrar a vocês, novamente, como é que eu vou fazer esse acréscimo, certo? Aqui dentro do espaço, eu faço um ponto alto. E dentro desse último ponto aqui, eu faço três pontos altos em cima dele. Certo? Aí, vai ficar dessa forma. Aí, vou pra minha próxima carreirinha, que será exatamente igual. Um, dois, três. E fazer o mesmo acréscimo que eu fiz na carreira anterior. Três. E depois, vou seguindo até o final, onde irei fazer meus outros acréscimos. E na carreira seguinte, eu sigo fazendo a mesma coisa. A gente vai trabalhar com esses pontos altos, pessoal, até chegar abaixo dos seios. Chegando lá, eu vou voltar a fazer essa mesma carreirinha aqui, ó. De pontos altos dobros. Gente, como aqui, ó. Eu já fiz toda aquela minha parte, que é essa parte aqui, que foi toda em pontos simples. Que eu mostrei pra vocês, certo? Eu fiz até cobrir toda a minha parte dos seios. Depois que ela cobriu a parte dos seios, aí, como eu falei a vocês, né? Que eu ia voltar a trabalhar esses pontos aqui. Aí, eu vim aqui na parte de baixo e fiz os pontos altos duplos com a correntinha, dando espaço um pro outro. E aqui, eu continuei com o meu aumento. Como vocês podem ver aqui, ó. Três pontos altos. Eu fiz no meu último ponto. E no meu primeiro ponto. Certo? Essa parte aqui, ela ficou, pra mim, ela ficou com... Doze centímetros. Doze centímetros e meio, tá bom? Então, no caso, pra dar dois centímetros e meio, eu fiz quinze carreiras, que foi pra mim. O tamanho físico pra vocês. Eu acredito que o tamanho M, você tem que fazer umas dezenove carreirinhas dessas. E pro tamanho G, umas vinte e três correntinhas. Uma correntinha não, carreirinhas. Certo? Aí, vocês vão ter que ir medindo, até cobrir toda a parte dos seios. Aí, vocês vão ver aí quantas carreiras vão ficar bom. É, tá bom? Pode. Essa parte aqui, eu já tô mostrando, eu fiz minhas quatro carreiras a mais, certo? Porque eu quero que chegue, mais ou menos, até a parte do umbigo. Acima do umbigo. Tá bom? Aí, gente, eu vou continuar fazendo esses aumentos. Aí, até atingir toda a minha circunferência. Certo? Porque pra mim fechar, é assim, ó. Dessa forma. Certo? Então, eu vou fazer, aqui eu vou fazer mais uma carreirinha pra mim poder fechar. Porque aí, já vai ficar bom. Aqui, eu já fiz a minha última carreirinha, certo? Pra mim poder, me dar uma ponta na outra. Aí, como vocês podem ver aqui, eu já fiz uma correntinha. Agora, eu vou fazer três pontos altos duplos em cima deste ponto aqui, ó. Aqui, já fiz um. Vou fazer outro. Mais outro. Pronto, gente, ficou dessa forma, certo? Então, agora eu vou pegar a minha outra ponta. Vou fazer aqui uma correntinha, certo? E vou emendar aqui na minha quarta correntinha. Aí, agora, eu vou seguir com outra carreira de pontos altos duplos. Depois dessa aqui, pessoal, dessa carreira, aí eu vou começar a minha outra carreira com pontos altos. Pontos altos, como está aqui, ó. Nessa aqui, todo fechadinho. E aí, aqui, eu vou começar a trabalhar novamente. Certo? Até o final da minha carreira. Aí, quando eu chegar na minha próxima, trabalho somente com pontos altos. Sem nenhum espaço. Aí, eu vou continuar com minhas carreiras de pontos altos, gente. Até chegar à parte ali das minhas pernas. Certo? Aí, eu volto aqui pra mostrar pra vocês. Quando chegar nessa parte aqui, gente, aí vocês vão fazer uma correntinha. Vocês vão fazer o ponto alto duplo, né? Nesse último ponto aqui. Faz uma correntinha. E emenda aqui. Tá certo? Se vocês quiserem cortar o fio e começar na lateral, pode ser também, tá, gente? Eu vou fazer isso meu aqui. Porque eu não quero que a parte da emenda fique aqui na parte do meio. Aqui está, gente, né? A peça. Certo? Ela não está pronta ainda. Eu só estou mostrando como é que ela está ficando. Vocês podem ver aqui a parte do pescoço. Certo? Aqui é as carreiras de pontos altos duplo com corrente de espaço. Aqui na parte do seio, é todo em ponto alto. Aí, depois, eu sigo fazendo em ponto alto duplo. Com uma carreira de espaço de novo. E como vocês podem ver aqui as costas, como ela está. Nessa parte aí que eu estou mostrando a vocês. É a parte das costas. Certo? Aí, quando chegou na minha cintura, eu já mudei o ponto de novo para ponto alto. Certo? E vou seguir assim, até chegar a parte da minha perna. Viu? A parte das pernas, depois que passa ali na parte do quadril. Aí, eu vou seguindo, fazendo assim. Tá bom? Aí, quando chegar lá, eu venho e vou mostrar pra vocês como é que ficou. Aí, vocês vão te fazendo de vocês também. Tá certo, gente? Aqui está, gente, meu trabalho. Tá certo? Eu coloquei em cima da cama, porque vai ficar melhor pra me mostrar pra vocês que minha mesa é pequena. Certo? Como vocês podem ver aqui, ó. Eu fiz tudo em ponto simples até abaixo do meu quadril. Tá certo? Aqui é da parte do umbigo até a parte do meu quadril. Certo? Quando chegou nas pernas, aqui eu parei. Que agora eu vou continuar com um ponto diferente. Certo? A parte de cima ficou assim. Deixa eu mostrar pra vocês a parte das costas. E a parte das costas está assim, dessa forma. Tá bom? Dessa forma. Agora, eu vou seguir aqui com um ponto diferente. Certo? Aí, vocês vão ver como é que eu vou fazer pra fazer a peça de vocês também. Bom, pessoal. Agora, a gente vai começar a nossa peça da seguinte forma. Eu cortei o fio, certo? Que ficava aqui, ó. Na lateral. Aí, eu vim aqui. E eu vou querer isso aqui no meio da minha perna. Vou querer uma abertura que fique no meio da minha perna. Ou seja, na frente da minha perna. Tá certo? Não é no meio. Ok, gente? Não é no meio. É aqui, ó. Nessa lateral aqui. Essa abertura vai ficar bem no meio da minha perna. Tá bom? Então, eu venho... Vou dar um... Vou amarrar meu fio aqui, certo? E agora, a gente vai começar da seguinte forma. A gente vai... Eu amarrei minha linha aqui. Agora, a gente vai fazer o quê? Uma correntinha, que é de espaço. No mesmo lugar, a gente bota um ponto baixo. Agora, a gente vai fazer o quê? Uma, duas correntinhas. Aí, vai pular um, dois. No terceiro ponto, a gente faz um ponto alto. Duas correntinhas. No mesmo lugar, um ponto alto. Pera aí, gente. Vamos botar aquele início. De novo, eu esqueci aqui um detalhe. Pronto. Aqui, ó. A gente faz uma, duas, três correntinhas. Que a gente vai fazer um ponto picô. Tá certo? Aí, a gente vai vir pra aqui, ó. A gente volta. Depois que a gente faz três correntinhas. A gente volta. Nessas duas perninhas que tem aqui. E puxa um ponto baixíssimo. Certo? Depois disso, a gente faz uma, duas. Duas correntinhas. Aí, vem um, dois, três. No terceiro ponto, a gente faz um ponto alto. Duas correntinhas. E um ponto alto no mesmo lugar. Agora, mais duas correntinhas. Pulamos um, dois. Viemos pro terceiro e fazemos um ponto baixo. Aí, vamos fazer três correntinhas. Um, dois, três. Aí, a gente volta aqui, onde tá essas duas perninhas aqui, ó. E faz um ponto baixíssimo. De novo. Uma, duas correntinhas. Pulamos um, dois. E um terceiro ponto. Fazemos um ponto alto. Aí, faz duas correntinhas. Uma, duas. Volta no mesmo lugar. Faz um ponto alto. Vamos fazer mais duas correntinhas. Vamos pular dois pontos. Um, dois. Aqui, a gente faz um ponto baixo. Três correntinhas. Voltamos. Essas duas perninhas aqui do ponto baixo que a gente fez. E faz um ponto baixíssimo. Formando assim, um ponto picô. Dessa forma aqui, ó. Certo? E assim a gente vai trabalhar até chegar ao final. Vou fazer mais uma vez, pra que vocês possam entender. Aí, fazer duas correntinhas. Pulamos um, dois. No terceiro ponto, a gente faz um ponto alto. Duas correntinhas. No mesmo lugar, a gente faz um ponto alto. Que aqui, a gente forma o ponto V. Aí, a gente vem um, dois. A gente vai pular dois pontos. Vamos pro terceiro. Vamos pro terceiro e fazemos um ponto baixo. Três correntinhas. Botamos nessas duas perninhas aqui, laçadinhas. E fazemos um ponto baixíssimo. E assim a gente segue até o final. Tá? Quando chegar aqui no final, a gente não vai fechar o ponto, tá bom, gente? A gente vai deixar aberto. Porque, no caso, vai ser o que é a abertura que eu falei a vocês. Como vocês estão vendo aqui, eu já terminei. Essa é a minha primeira carreira. Isso é aqui, ó. Da mesma forma que eu iniciei, eu tenho que terminar. Tá certo? Aí, agora, o que que eu vou fazer? Gente, se no caso a quantidade de pontos não der certinho, vocês vão ter que ir ajeitando, tá certo? Ou seja, se, no caso, ficar sobrando espaço, como quando chegar aqui, ó. Aí, vocês estão vendo aqui que no início eu saí pulando, né, cada duas carreiras, dois pontos, né? Mas, quando chegou aqui no final, pra mim poder fazer certinho, eu fiz o quê? Eu, em vez de pular dois pontos, eu pulei três. Tá vendo? Um, dois, três. Aí, fiz um ponto baixo no quarto ponto. Aí, pulei mais três. Aí, vim pro quarto e fiz meu ponto V. E pulei mais três. Aí, foi quando deu a quantidade certa. Que eu vim aqui e fiz meu ponto picô. Baixo com picô. Agora, a gente, pra voltar dessa carreira, a gente vai fazer uma, duas, três. No caso, três correntinhas. Com mais uma de espaço. Aí, a gente vai botar. A gente volta aqui, certo? Aí, dentro desse espaço, a gente vai fazer o quê? Um. Dois. Aí, a gente vai fazer um ponto pela metade. Desculpa, eu esqueci de falar isso a vocês aqui. Desculpa, eu esqueci de falar isso a vocês aqui. Uma. Da. E aí, a gente vai fazer o quê?